E essa vai para todos os porteiros do Brasil Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair E agora arrependida quer voltar atrás Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito, mas encontro de fadas Não adianta vir com bajaria Morreu o homem carinhoso, fiel, que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame o táxi que eu vou pagar Eu vou pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Pegue suas coisas que estão aqui Que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair E agora arrependida quer voltar atrás Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito, mas encontro de fadas Não adianta vir com bajaria Morreu o homem carinhoso, fiel, que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame o táxi que eu vou pagar Eu vou pagar Alô, porteiro Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chame o táxi que eu vou pagar Eu vou pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar E aqui vai meu abraço pra todos os porteiros do Brasil E aqui vai meu abraço pra te avisar